O que é isso? 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 O que é? 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 O? O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O? O que é? O? 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 E aí Obrigado. Jaha, ja Markus siirtyy viisi-yksi johtoon, ja samalla siellä on jonkunlaista pientä polemiikkiä. Periaatteessa tekisi mieleeni käydä kääntämässä toi pöytämikrofoni, joka on siis erittäin vahvasti suuntaava ja myös aivan kertakaikkisen herkä. Käydä kääntämässä se tohon pöytään kuusiin, jotta kuultaisiin, että mitäs siellä tällä hetkellä tapahtuu, mutta ehkä me jätämme tämän nyt sikseen. Daniel on päästetty takaisin mikrofonin varteen. Daniel on päästetty takaisin mikrofonin varteen. Joo, jotain keskustelua. Vaihteli kyllä sanoja. Kyllä. Ja siis Sasu kyllä teki tossa jossain kohtaa, kun kävi tässä pyörähtämässä, teki selväksi, että hänellä on historiaa Maukan kanssa niin paljon hän tietää täsmälleen minkälaista vääntöä tossa nyt on sitten käynnissä. Joo. Ladies and gentlemen, the heat is on. ... ... ... ... ... Obrigado. Ja hyvät naisten herrat keskustelun vieläkin oon kutospöydällä. Elikkä neljä yksi tällä hetkellä ja viis yksi, viis yksi, viis ku yksi, sasu pöydällä. Jees minä olen taas huolimattomuutani jätänyt päivittämättä pisteitä, peli on siis Markukselle viis yksi, mä taisin sanoa siitä jotain, mutta... Mutta jos se nyt jotain positiivista pitää asioista sanoa, niin me ollaan aikataulussa. Idisa, Easter Miracle. Tai no siis, tietysti kun toi peli on viisi yksi, niin sitä voidaan pelata vielä seitsemän... Joo, siis niinkään kuin peliä päättämystä voidaan pelaa niinkään kuin... Kyllä, tässä kohtaa on vielä turhan aikaista spekuloida sillä, että olemmeko me aikataulussa. Minä pyydän teiltä rakat katsojat anteeksi. Joo, tehdään näin. Sasulla on erittäin hyvä paikka hoitaa tästä näin viisi kaksi. Mä sanon, että tota... Jos sasu tästä hoitaa viisi kaksi, se on se comebackin merkki. Se ei tarkoita, että se on sotavaroa, mutta se tarkoittaa, että siinä on alku. Alku siihen, niin tulla taas takas. Sasun hermot ja taidot riittää tähän. Tuli ehkä pikkuisen ikävä nokki jättää vähän ohkaisemmaksi ton kuutosen. Mutta se on täysin tehtävissä ja täysin tehtävissä päälle. Ohkaiseksi menee. Ohkaiseksi menee. Mutta ei tahde jäädä Markuksellakaan mikään ihan unelmapaikka. Katsotaan. Katsotaan. ев Hennessämme. Katsotaan. Amém. Marcos, se on tehnyt päätöksen, mutta näyttää siltä, että se lähtee ohkaisena laikkaa sitä kulmaa. Around the world. Kyllä. Hyvä lyönti, hyvä lyönti. Oho, saiko vedettöä ylipäälle vedon tai saada? Kyllä se näytti pikkusen pitkäksi menevän, eikä edes pikkusen vaan aika reippaasti. Se on itseasiassa niin paljon yli, että se voisi olla jopa pelattavissa keskellä. Ei mikään mukavin shot, mutta täysin tehtävästi. Tämä on sellainen, että tämä varmaan näyttää tosi helpolta, jos se menee sisään ja sitten taas se menee ohi ja se näyttää helpolta ohi lyönti. Kyllä se vaan säki menee ja kivikin jää pöydälle, eli tämä peli on nyt 6-1 ja Marcos on yhden räkin päässä. Groovetown Jackin suntai-finaalista maaliskuun viimeisenä päivänä. Ja nyt sitten katsotaan, että osuuko Danielin arvailu oikeaan. Joo. Sähän veikkasit, että tämä on se kohta, missä Sasu alkaa pelaamaan ja tämä peli päättyy Sasulle 7-6. Mulla on tässä tänään osallistujaa, oliko 20? Tänään oli 20 osallistujaa, mutta yksi nukku pommiin eli käytännössä 19, mutta siitä taloudellisesti kompensoidaan sillä, että yksi meidän vakipelaajista laittoi 35 euroa omista rahoistaan lisää palkintapottiin. Okei, kuulostaa reilulta. Kyllä. Respect. Ja samainen henkilö teki myös toisen kontribuution, josta me voimme puhua lisää vähän myöhemmin. Siitä ei välttämättä tarvitse edes puhua mitään. Se tulee varmaan näkymään jollain tapaa. Nämä tai henkilö tekee näitä kontribuutioita ihan ilma, että hakee siitä mitään feimiä itselle. Juuri näin. Love for the game, respect for the other players. Arvostakaa tällaista meininkiä. Kyllä, pisteet siitä. Rähdottomasti. Ja siis biljardihan nyt on sellainen laji muutenkin, että eihän tässä nyt hirveästi mitään taloudellisia hyötyjä kukaan oikeastaan voikaan lähteä hakemaan ainakaan vielä tässä kohtaa. Nämäkin striimit pyörii käytännöisesti katsoen meikäläisen harrastuskamoilla, jotka on tullut vaan hankittua silleen pikkuhiljaa tässä vuoden parin aikana. Tietysti jos me saadaan kasvatettua katsojakuntaa ja jos tarjoutuu mahdollisuuksia striimata matseja ja turauksia myös muualla, niin sitten tietysti voidaan harkita suurempiakin investointeja laitteistoon, mutta vasta siinä kohtaa kun se on taloudellisesti edes jotenkuten järkevää. Sounds interesting. Joo, siitä tosin erastoinen suomalainen striimaaja sanoo, että Suomessa sellainen käsite kuin työstä maksaminen on kuulemma täysin tuntematon eli ettäkö ihmisille, jotka omilla rahoillaan ajelee ympäri Suomea tekemässä asioita biljardin eteen, ettäkö heille jonkunlaista taloudellista korvaustakin siitä. Ja mä olen tästä kyllä ihan samaa mieltä jossain kulkeessa raja kuinka paljon itse kuki haluaa tehdä täysin ilmaista duunia ja minkään asian eteen rakastaa sitten sitä asiaa ja kuinka paljon hyvänsä. Se on täysin totta. Oliks tää mahdollisesti jollain PLA alkava striimaaja? En, minä haluu puhua kyseessä ihmisen henkilöllisyydestä millään lailla. En, minä haluu puhua. En, minä haluu puhua. Sim. Sabe que não é. Não é só, bem. Não é só, bem, não é só. Não é só que eu não estou em paz em paz. Eu não estou em paz porque não é. Em paz em paz não se que não se que não se que tem. Não é. N pé. Não é só que o outro pensamento. Obrigada. Kaikki pallot näyttäisi olevan auki. Vielä on tekemistä. Tuo päällä me toki näyttäisi olevan ihan ok. Tässä saa pikkuisen tehdä duunia, jos haluaa tähän päähän. Markus oli eka lähes Alsalla. Nyt tuli pieni tenkkapoo. Käydään varmistamaan linjat vielä, mihin tulee osuma kivellä valliin. Miten kierrä vaikuttaa siihen, miten kivi lähtee. Se on tarkkaan mietitty lyönti. Sieltä se pyörii ihan mukavasti. Se on ihan ok, mutta ei täydellinen. Joo, ei se kovin mukavaa ole. Se on suhteellisen iso leikkuu. Se on vitonen lähellä kasia, eli siinä on vielä situation hoidettavana. Itseasiassa tää jyrkkä leikkuu saattaa jopa jeesata tähän tilanteeseen. Kyllä siihen on. Se antaa enemmän actioniä, mihin laittaa. Okei. Toisaalta. Mitäs siinä kävi? Oliko se ihan safety-haku? Taisi olla. Eiköhän se ollut ihan tarkoituksellinen safety-haku. Joo. Toisen kerran jo ikävästi tuolta oksasta. Tuo keskisäkki näyttää olevan varsin houkutteleva. Voi voi. Se olisi nimittäin valunut safetyn puolelle. Se oli hyvä pystylöntisasulta. Harmittava. 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 Lopputulos. Tästä on nyt hiukka vaikea sanoa. Joo. Onko tää mitonen. Sama ängli mulla. Että tota nyt ei tiiä. Ja toisin kuin melkein kaikkien muiden pelaajien body languageista voi kertoa. Vaikee lukee. Markus pyörii joka ikisellä lyönnillä sen verran paljon, että ei voi mennä ennustamaan sitä, että onko palo auki vai ei. Taitaa olla auki. Kyllä se nyt se näyttää siltä, että se on auki. Kun mies on vihdoin viimein pallon takana kyllä. Joo. Joo. Kivi pyörii kyllä aika pitkällä. Pyörii pitkällä, mutta jälleen kerran se on täysin tehtävissä ja täysin pelattavissa. On se joo. Se on pikkuisen haastavampi leikkuu, mutta itsekin ihan lyötävis oleva. Se verran mukava on vielä toi kutospöydän verka, että tonkin pystyy slow rollaamaan, mikä on Markuksen heiniä. Joo. Tai sit se vetää hallin tuolta kunnolla. Katsotaan. Sieltä. Markus löi. Ei. See you next time. E aí, ele for um time no parque. O que ele morreu, ele for um time. Ele tuli muito bem 7. Eu digo, é valitê-la, que é o game over no parque. É não sé, não está. Vamos ver a finalização para finalizar. Vamos lá, vamos lá. Nää on ne jatkot. Ja kyllä, Markos hoitaa tässä vaiheessa. Nää, kyllä. Mä otan pienen tauon kanssa tässä vaiheessa, saatiin sieltä toinen semifinaali hoidettua. Minä sen sijaan hyöpätän pienen aikaa. Veikkaan, että tässä menee pieni hetki, niin kun päästään finaali alattumaan, niin Tero saa hoitaa tässä asiat sen jälkeen. Sitten hyökätään finaalikimppu aivan täysin. Kiitos. Eli 7-1 Markukselle. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän finalistit ovat siis Markus Juva ja Joonas Kota. Minä saadaan pikkuisen kameroita ja sitten me palaamme asiaan. Pieni hetki. Kiitos. 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 Obrigado. 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 Gladiautorit ovat saapuneet areenalle, nyt vaan odotellaan, että saadaan miekat, keihäät ja kaikki muut valmiiksi. Jaha, toinen Gladiautorista poistui juuri areenalta. Kyllä me ihan kohta saadaan tämä finaali käynti. Mä olen aivan takuvarma siitä. Nyt niistä kumpaakaan ei päästetä enää kummastakaan ulko-ovesta pihalle, joten... Me saamme tästä vielä kamppailun aikaiseksi, come on. Puh, puh? Maaailma? Kup, puh? Ya. Huomaa? Puh, puh? Puh? Puh, puh? Puh, puh. Puh! Puh, puh? Puh, puh? Então, vamos lá. Pöytä mikrofonissa Tero tällä kertaa, ja minä jätän selostamisen tästä matsista herroille Hielosuo ja New York. Olkaa hyvää, nauttikaa. Miehet päättivät myös hoitaa tämän homman englannin kielellä, joten saa kähdään mitä tästäkin tulee. Pöytä mikrofonissa Tero tällä kertaa. Pöytä mikrofonissa Tero, Daniel ja Jari täällä kommentaatorin ruumissa. Tämä on ollut todella tärkeää. Ja olen erittäin, erittäin 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 täällä Jari. Joo, samanlaista, Daniel. Hyvää olla täällä, hyvää olla tuossa. Pöytä mikrofonissa Tero tällä kertaa? Me olemme 20 terofonissa Tero. 20 terofonissa? Tämä on yksi erittäin 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 erittäin. Kyllä. Joras Kota, arvistaja, paintaja. Ja sitten meillä on tämä teddy bear-mukkiäinen. Marikos Juva. Yleinen, erittäin 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 erittäin. Yleinen, erittäin 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 er Jonas Kotei é um finissão Pultor jogador e Marcos não está jogando finissão Pultor, mas ele? Ou ele está? Acho que no momento Marcos está jogando finissão Pultor, mas ele tem provavelmente um pouco de tempo no momento, então ele está jogando em torno de torneio e mantendo seu jogo. Sim, e não temos nenhum específico de regulação aqui quando se trata de descanso, então não tem descanso de descanso, nada, então é um descanso de descanso de descanso aqui, e Jonas Kota está começando o jogo. E parece que vai ser um descanso descanso descanso. E esse está agora ficando muito interessante. Não há grandes colustões no pão no momento, e agora o outro está aberto no pão no pão. O outro está aberto e há uma boa combinação com a 2x e a 5x. Então o pão está aberto. O pão está aberto e eles querem tirar o regulação. O 8x e 9x estão ainda no topo da regulação, então eles querem tirar o pão. E aí nós vamos. A regula está aberto, Marcos está aberto. Marcos está aberto. Ok, então o que Marcos está fazendo aqui, ele tem que chegar ao direito da regulação, para conseguir a 2x e 5x combo. Então... Definitivamente. A regulação não está aberto na regulação, acho que. Mas é muito perto. É muito perto. Acho que Marcos está aberto. Marcos está aberto com esse pão. Sim. E ele tem que tirar a regulação e a regulação, para chegar a 2x. Sim, sim, sim. E vai ter muita... Oh, bom poder. Bom poder. Bom poder. Bom poder. Bom poder, sim, sim. Bom poder. Não tem que muito. É realmente bem legal. Ele ainda está aberto. Ele ainda está aberto. 2x e 5x combo está aberto. Apenas nada é como deixar o próximo palpão. Sim. E agora, provavelmente, vamos também ativar a 4x depois de 2x, então, pode ser um pouco problema, acho que tem uma 3x e 6x combo também. Sim. Então, você tem que fazer dois golpes aqui. 5 é in, e agora é o segundo. Agora é um pouco difícil para o 3. Acho que ele tem que jogar no 4. E isso vai deixar um gol para o gol. Então, mais uma vez, pegar os gols direto vai ser um gol. Sim, vai ser um gol gol, sim. Ok. Então, isso é um pouco direto para o gol. Acho que ele pode ir para o gol um pouco. Sim. Então, ele pode ir para o gol e ir para trás um pouco. Sim. Se ele tiver o ponto certo, ele vai jogar o combo, e deixar o 3-ball para o lado. Isso é um muito delicado, realmente. A speed control é muito essencial aqui. Sim, sim. 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 Eu não vi esse mesmo, então, muito bom shot, sim, porque agora é muito mais fácil chegar até o 4, e então o 6, e claro, o 7, 8 e 9 são bastante fácil para o Marcos level de jogador. O que foi um delicado shot, legal, bom controle para o Marcos. Sim, foi executado, agora, você tem que ser muito cuidado, talvez um pouco de esquerda spin para o lado esquerdo, para o lado esquerdo, para o lado esquerdo, para o lado esquerdo, para o 6, ou então você não quer que seja muito alto no lado esquerdo. Sim, vai precisar de um bom shoto para o 7, para o 8. Sim, tem um pouco de esquerdo aqui, como esse, sim, muito bom, não é muito alto, bom angelo para o 6. Para esse rack, eu acho que esse shot de 6 para o 7 é um bom shoto. Então, eu acho que o 7 é um bom shoto para o 7 é um bom shoto para o 8, até o 7. Então, eu acho que o 8 é um bom shoto para o 8 é um bom shoto para o 8 é um bom shoto para o 8. Porque o 8 é um bom shoto para o 8, sim, é um bom shoto para o 8, sim, é um bom shoto para o 8. Sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E o rack número 1 é agora embaixo. Sim, sim, sim. E o Marcos Iwa é agora agora, depois desse shoto, 1-0 contra Jonas Kota. E na última jogada, Marcos e... Sassu? Não, Robin. Robin, eles estavam jogando o vencedor. Ah, ok. Então você pode escolher os reglamentos durante o torno. Eu acho que eles perguntaram o torno-manager, e isso estava ok. Mas agora eu acho que estamos indo. E eles obviamente estão fazendo suas próprias regras também. Sim. O que você acha que você está fazendo suas próprias regras? Eu prefiro que o torno que o torno está fazendo suas próprias regras. Eu prefiro que também. Tem jogadores que perguntam suas próprias regras, e então decidimos os reglamentos, como você tem mais alta jogada, mais alta na regras. Isso é ok, mas eu prefiro que o outro jogador faz suas próprias regras, e nós apenas jogamos bem. Sim, jogamos bem bem, como um jogador. Exatamente. E aí, Marcos, Juba, primeiro jogador. Então, Joonas, Kota, dry jogador. Marcos, jogador jogador jogador, certo? Sim. Sim. E aí, Marcos, jogador 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 jogador. Marcos, jogador 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 um ball into the middle or to the corner i think that he's aiming for the corner pocket yeah maybe get a better position to treat in the center pocket let's see correct yeah i think that that's that's what he's doing oh the three to the same pocket yeah okay all right but now let's see it looks a little bit straight it looks a bit straight yes we have to come back yep get a further shot with less angle and then use a little bit more force for the four ball yeah either get back or just push forward and try to get the fourth yeah the corner pocket or to the center pocket after that one but yeah he's coming back he's coming back to the center of the table like this yeah it was a nice shot yeah good control all right now his own now his own now it's just a matter of executing good draw shot yep get the fourth to the corner pocket and get a good position for the five which side will he come to the left side for the five ball yeah all right and uh i think that marcos has speed up to his playing a little bit yeah yep it won't relax now when he's in the final i think yep still open not the ideal i think that should be open cannot see i think he's okay i think he's okay it will go forward but it might be a bit straight shot could it be then it's hard to see from this angle power yeah can teto tell is it straight in or oh it's not straight it's uh to the right yeah so he will hit the short wall yep oh the left side nice one good q power yeah good q power now now not the ideal positional play though now this one yeah he did maybe maybe overheat it a little bit yeah doesn't really matter this is a live streaming anyway all right so let's see i think that the uh very very thing got to the left yeah hit the top rail and the side rail and try to get the yeah good position for the eight let's see let's see let's see let's see and it looks good it looks very good yeah all right i think that we are going to see the first break and run here yeah it's just a stop shot more or less yeah get a little bit towards the side rail after this we are all yep all right so it was that close okay very nice yeah this is just the basic academics after this one to put the nine in yes sir e eu acho que na final quando os jogadores estão nesse nível é muito importante que você mantenha suas próprias porque agora Jonas perdeu seu primeiro rack e Marcos está fazendo uma corrida para ele muito bom então é 2-0 já e agora Jonas tem que mantenha esse rack você sempre sente mais pressão após esse tipo de situação mesmo que você tenha talvez possivelmente o todo o torneio nessa situação você tem um pouco mais pressão então nós temos dois racks e Jonas Kota tem apenas um que foi o apelo no primeiro rack se não se lembra mas não é mas não é vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver é um bom deslizão então vamos ver como nós executamos esse Ok, ele faz muito melhor do que a primeira vez. Parece bom, parece bom. Agora, dois... Eu acho que ele tem o pão. Tem que chegar entre dois e três, para chegar o pão. Três, três, ele é um pouco questionável. Está aberto a três para o pão ou não? Sim, parece que o setembro está bloqueando o três para o pão. Ele pode deixar um ponto para o dois para o três para o mesmo pão que dois. Isso pode ser uma possibilidade. Ou se você é um verdadeiro profissional, você vai pegar o três e pegar o três para o pão. Isso vai ser um ótimo. Não, ele vai entre. Ok, então talvez o três está aberto, então. Vamos ver. De setembro para o centro-pão ou direto para o pão. Não sabemos dessa área, mas... Ele vai bem direto para o pão, então... Eu acho que o três está aberto. Sim. Sim, isso é o que falamos já, sim. Então, esse vai ser um bom... Ele está aberto. Então, ele caiu. Ele caiu, ele caiu. Ele caiu. Ele caiu, sim. Ele ainda está na. Ele está na. Ele está na, sim. Ele vai voltar para o pão. Sim. Eu só tenho que controlar a velocidade um pouco E a velocidade, a velocidade e a velocidade E eu não acho que ele está fazendo o erro e colocou o Q No, absolutamente não Então, tem uma velocidade de velocidade Ele vem lá, sim Nodges a 9 um pouco Não importa neste momento Não, parece muito bom para ele Nodges a velocidade de velocidade E a 6 para a mesma cor como a 4 7 para a middle 8 para a direita 8 para a direita Tudo parece bom agora Nossu um Ritmo, bom shot E sempre tem a tramação Você pode teatrar o tramação Se você é muito forte, você pode chutar um pouco e chegar ao lado da trilha. Sim, acho que ele veio um pouco mais forte para o 7, mas tem um ângulo, mas ele precisa usar um pouco de força. Sim, exatamente, bom. Bom shot. Controle o jogador com a esquerda. E tem um ângulo para o 8, então ele está muito forte. Apenas garantir com os ângulos, como você deve. Cuidado, não tem um risco. Ok, control, control the balls, control the rack. Sim, so far it looks pretty good. Sim. Mas eu acho que a couple of first racks will always be pretty easy, e depois disso vai ter algumas problemas no tempo, e vamos ver algumas saventagens também. Eu acho que sim, também. Sim, foi um bom shot, bom posicionamento de jogador. Bom, bom, bom. E isso dá um pouco mais confiança, quando você consegue controlar a bola. Exatamente, sim, bom, Jonas. Você não tem que ativar os dois diferentes. E agora, Jonas pode steal um rack de uma raiva de Marcos, então ele está com Steven novamente. Sim. Eu não vi Marcos braga muito bem hoje. Não tem muita consistência, o que eu vi. E agora, vamos ver. Então, se não tem alguém que não conhece isso, agora você conhece. Não posso acreditar, o cara se torna 35. Obrigado por sucesso, mate. Tivemos a dizer isso. É bom ser 35, é bom ser 35. Parece que é 55, mas é bom ser 35. Ok, então, vai ser uma típica cut-brake, tentando uma bola para a porta, e uma das vingas para a porta. Agora, eu acho que estou um pouco sorte. Sim, agora o 6 e o 5 são as problemas, porque se chegar no 3, agora o 2-ball está já fora da mesa, então agora chegar no 3, você tem que chegar no lado da mesa da mesa. Sim, há um pouco mais um com o número 1, você pode chegar muito rápido, ok, ele está olhando bem perto da mesa, para deixar a bola. Com heart is not suitable language for a live stream, thank you. Ah, we will not excuse ourselves. This is only pool words we are using here. Yes. Billiard related. Yes. So if somebody has a dirty imagination. Yeah, I don't get any ideas here. All right, let's see now if he gets to the position to the 3 or not. Side spin, it's on, it's on. It's on, it's open to the corner pocket. But this is the thing. Yeah, now you have to come, I think, two walls. Yeah, two. Some side spin. Yeah. But where to leave the angle for the 4 to come to the 5. And now the question is that he's. I will come back. Yeah. I will come back. That's good to see that. So there is enough angle to go forward. There is. Top rail, side rail and get to the 4. Yep. Yes. But this is the 5 is still the problem. Yeah. So what would you do? I would come all the way back. All the way back. All the way back. All the way back. As far as you can basically. The 5 is then not open to anywhere, but then you can put the safety shot of course. Exactly. Leave the cube out behind the 6 if possible. Yeah. Or bank the 5. Yeah. That's also. Yeah. For me, this position come all the way to the back. Yeah. And see what you can play as a safety. It did look that it might be a... Okay. Yeah, he's looking. Yeah. If you can play that shot, come to that side, it would be incredible. Yeah. So is this going to be a little bit draw shot left spin? I think draw shot. Yeah. Draw shot left. Sorry. Right spin. Yeah. This is more or less center ball hit what he's doing. Ooh. He's just getting to the... Okay. So the 5 was open to the corner pocket. Alright. Okay. I think that was a typical shot for Marcus. Not doing too much. Just hitting the balls easy. And leaving a little bit further shot. Yeah. So... Käviksä, Henry, himas luultaan vamas? I'm not sure. Okay. Ooh. Nice one. That was a nice one, yeah. Markus is playing good. That was nicely planned. But yeah, that's where you see the experience. Yeah. He's bringing the table very good. Not doing too much. Yeah. Keeping the shots. It's a... I mean, of course, good players always want to keep it as simple as possible. So that you don't get any problems. You don't over hit the balls and, you know, always try to get to the right position. Exactly. So this is more or less just side rail and... Yeah. To the middle. Yeah. Side rail. Corner pocket, yeah. And now very good angle for the 8 and 9. Definitely. So this is already done. So it's going to be 3-1. Yeah. I agree. I agree. Three shots to go. Pretty solid play from both sides. I mean, when they are on the table, they just put the balls. Yeah. And once again, Marcus is keeping the tempo up. Yeah. We haven't actually seen a single miss shot yet. It's a pretty solid play. It could be that we don't see a single miss shot in this game. But mistakes will always come. Always come out. But this is a good level of pull playing here. It is. Alright, this is also... Yeah, there we go. Easy shot. 9 to the corner pocket. That's it. Alright, and Jonas is next to start. Yeah. It's Jonas' break. And he has to keep it. And he still has to steal one. Because finals has been very, very solid. Yeah. I would say he needs a break and run. He needs a break and run. Yeah, definitely. And this is very typical. Of course, everybody knows that in a nine ball, the break has to be good so that you can actually do the break and run. Yeah. If there is too many clusters or you don't get the good angle for the first ball that you need to shoot after the break. Yeah. It's going to be a bit problematic. But so far, it's been pretty, pretty good playing from both sides. Yeah. There we go. It's a try again. And it's a dry break. It's a dry break. And he leaves the... Yeah. Oh. This is getting out. Not the easiest table. We have the five and the six on the right side. Yeah. They are on, but you need to get correct position for them. Yeah. So, one goes to the one, yeah, corner. One goes to the corner pocket. Q ball back to the center of the table. Q ball, other corner pocket. Yeah. Three to the corner. And then the position from the three to the four is the one shot that you really need to execute well to get to the five. Yeah. But you are not on the wrong side. And from the five to the six, then you're done. And this is the thing. Markus can make this table look very easy from our angle. It looks like there's challenges, but Markus can make this look very easy. Let's see. Yeah. All right. Walking around the table a little bit. Checking the ankles. Yes. Building up the playbook. How it's gonna execute it, we will see shortly. All right. Here we go, guys. It's gonna stop the ball to the middle of the table. Yep. Exactly. Told you. It's gonna make it look easy. Yeah. It seems to be a little bit problems here if you look at Mark's face. Think about where to leave the cue ball for the three. For the three. Yeah. To get to the four. Get to the four. You're gonna need an angle. Yeah. Is this straight in shot? I cannot see it from here. It looks a little bit straight. Oh, no. He's gonna go forward. Okay. Yeah. Yeah. From the rail. And there is an angle for it. There's an angle. To get to the four. It looks good. It's an easy shot. So it's a side rail, side rail and get to the four. Yep. Then you're automatically after the four you are on five. But then the six ball is like you told before. It's a little bit problematic after the five. But I think that Markus has already figured that one out. I think so as well. Yeah. He left a good angle for the four. Yes. Now he can move the ball where he wants. Yep. I think that's a little bit worried about now to six. Yep. I think that the putting to five and get the position to six is the difficult part of this. Yep. I think so as well. Key shot. Five to the six. Yeah. Yeah. But no missed shot so far from both players. Yeah. Good quality. Good quality. I don't think that we haven't seen this solid play in the finals here for a long time. Yeah. Both players are very focused. Yep. Just putting the balls like they should be. All right. I think this isn't super easy. Is there an angle to get the six to the same pocket like the five? That's what he's looking for. I think he's coming a little bit back, backspin with the ball and leave the correct angle for the six to go side to side for the seven. Yeah. Oh, it was a perfect angle. Perfect angle. Perfect angle. I told you. It's gonna make it look easy. It wasn't an easy table and it made it look easier. Yeah. Just hit the six corner pocket side rail. Yeah. Side rail probably. Yeah. Cube hole back to the center of the table more or less. Yes. Oh. Okay. Straight to the... Yeah. It doesn't have to move the ball too much. Yeah. Nice. Nice play from Moses. This is very kind of a economical way of playing. You don't have to do anything extra. Yeah. You have to force any shot. You just, you know. Yeah. When the angles are right, that's when it looks easy. Nice picture, by the way. Thank you, Henkka. Yeah. Thank you, Henkka. Henkka is showing a picture of me and Daniel here in our studio. It looks quite funny. There is enough angle to get... Marcus is taking his time. Can you see about it? I think there is an angle. So he can get to the side rail and then closer to the other side rail. He's maybe going forward with the right's men. Let's see. If he's going forward with the right spin, he'll get very close to the eight ball. No, side rail. He's going to stun it. Yeah. There is an enough angle. Oops. Miss Q. Miss Q. Miss Q. Miss Q. Miss Q. Miss Q. First mistake. First mistake. Four racks so far. Unfortunate. He was loading it up. Yep. Took a quite long back swing and miss Q. All right. Now it's Jonas' time to steal the one rack he needs so desperately. This is going to be done. So easiest way. Seven to the center pocket. Get the position for the eight. Stop shot more or less and get the nine to the other corner pocket. That's it. Exactly. It's sometimes a little bit confusing if you don't have the right mindset to see how easy the balls are. You're overthinking it and then you make a little bit of mistake. There you go. Very nice. But this is not the case. Yeah. The Jonas is looking pretty focused. Now it's already in. It's going to be 3-2. Yeah. All right. 3-2. I was very, very surprised about the miss Q for Marcus. Yeah. I don't know how hard he was trying to hit that ball. Stunt it on the wall. Yeah. To get it back. Yeah. I couldn't see the angle clearly from this side. Yeah. It's not Marcus style to over hit the boys. All right. But then now we are adjusting the tip of the pull cue a little bit. Yeah. Quite seriously. Yeah. Quite seriously. So always very stressful when you are having the key shot that you need to make and then you it's a miss Q. Yeah. Miss Q. Of course in this level it's a ball in hand and the opponent is just going to clear the table. Exactly. So now it's 3-2. It could be 4-1 but now it's 3-2. It's 3-2. And I have a feeling Marcus will make a break and run from this one. Depends now quite a lot about the break. That's the key thing. Exactly. Yeah. But so far Marcus has been breaking very nicely. He has kept all his breaks except... Yeah. He has kept all his breaks so far, right? Yeah. Yeah. Can you dare put the 3-2 on the live stream as well? Thank you. All right. Mr. Argentina is going to break. His shirt matches the color of the cloth on the table. Yeah. It's almost a little bit confusing. Yeah. Where does the table begin and the player start? So true. So true. So true. Yeah. Yeah. I can't say I'm really really sorry and I don't have a microphone. I am sorry as well. A trio would be nice. Three would be already a gang bag so two is enough. Oh, there he goes. All right. First try break from Marcus. Okay. The one is not on. The one is not on. Okay. So now we are getting back to the safety play here. I think if the one is not open. Let's see. There is a combo, but I don't see any idea why you should have to try that one. Because the three is there as well. But it's not clear how to try this shot. Yeah. Absolutely. You need a safety. And you need a good safety against Marcus. Yeah. Not just these things, but you need to hide the balls. So now the question is where to hike the cue ball? You can use the number two to keep the number one there and get the cue ball back to the other end. There's the number seven, number eight, number nine. Somewhere behind. Yeah. Is he going behind? He's looking a little bit also. He's looking, yeah. The combo. Yeah, the combo shot. It's risky, risky. It's risky, risky, but sometimes it pays off to play a little bit more aggressively. That's true. All right. To Isku, all the mint to win has been a drink from this place. So see you next time. Yeah. See you next time. Bring your own booze. Yeah. But To Isku, we wish you here. We definitely do. Where are you? We haven't seen you for, I don't know, for months. Yeah. Come here. We will not even this year. I will buy you a shot. So, where the hell is To Isku? That's the question. Mr. Joulupukki. Yeah. Great player, great player. And a great singer as well. That is true. All right. Oh. Oh. He went for the crazy shot. And did he get the reward? Oh. Is it behind the nine? I don't think it's behind the nine, but I think that the one is behind the three. Oh. Brave shot. Brave shot. That was a very aggressive shot. Yes, it was. He can probably hit the one, but... Is he looking to come from the wall and hit it? Yeah. Leave the cue ball there and send it there. Yeah. Yeah, behind the three and five, leave the cue ball over there. If possible. But you have to hit it correctly to execute the shot. Yeah. All right. So, ho, ho, ho. Is he looking that he's going to use the side rail, try to get the one in? Or just hit the... He's going for the side rail. Okay. He hit it. All right. And... Oh, I think... It's... Oh, it's okay. Actually, it's okay. It's all right. There are, of course, options now for the... The six ball is making the shot a little bit difficult. It is. It is. What could you hit here? You could hit it hard, go from the left side of the eight and come back. Or... Alright. Markus is asking for the recall of the shot and yes, it was a correct hit. There was a wall hit. Rail hit. We got a rail hit. Yeah, it was a legal shot. It's not going to be easy. There's one thing that I would do in this situation is bang to one. To the six. To the six and get the six to the pocket. I would love that. Because you could leave the one also here and have a shot. Yeah. That would be a nice shot. That would be an aggressive play. Very aggressive. Yeah. And I think that Markus is looking to hide the cubals somewhere on the same side of the table where the one is actually right now. Or trying to get the one behind the three and five. Okay. Alright. We all respect family life. Yeah. Do we? Yeah. But you could also ditch the wife and the kids and come play some pool. Just play pool and do some singing. You know. Live the playboy life. But nevertheless best regards for Tuisku and his family. Yes. Definitely. And good to have you on the stream as well here. Yeah. You can hear our. Many times Tuisku here. Love it. The hit was okay from Markus but Jonas has now an opening shot to the one and he's thinking of a safety here. He's thinking of safety here but once again you could bank the one. Yeah. And get the position and bank the one so that the six will go in. I get the position but I think he wants to make a very thin cut and try to get the cue ball somewhere where the three and five is right now. I think so as well. Yeah. And I think he's thinking about the one ball hitting the eight ball and staying there on the right side of the eight. Yeah. It's looking a little bit tricky but Jonas is actually pretty good in these shots. That's good. That's good. Yeah. Okay. The other side. But the three and the five. Oh. I think the one is on to the middle. Yeah. It's open to the center pocket. Yeah. Yeah. And get. Okay. So you have to now use quite a lot of. You have to cut it very nicely, get to the top rail and try to get there for the three. The eight is trouble here. Yeah. The cue ball is tracking towards the eight and if you hit the eight you will maybe miss the angle for the three. Yeah. And if you hit too much. Yeah. You will come too far. Yeah. A little bit inside English. A little bit inside English. A little bit inside English. Nicely gentle. Just like this. Yes. Inside English. Nice inside English. That was a good shot. Yeah. I mean always hate to see the angle when you're hitting so much spin. To see the angle to cut the ball in. I hate it. Yeah. It's pretty funny actually that the inside side spin is always more difficult than the left side. It is. Left side comes more naturally I think. Yeah. Stop shot. The floor is open. It's looking good. It's looking pretty good. Yeah. This is more like a stop shot. Get the floor to the corner pocket. Yeah. Little bit to the wall. Come out. Leave the angle. Yeah. We don't have walls here. It's called a side rail. There we go. Now it looks a bit straight to me from here. I think he can go forward. Yeah. Either you go forward or you go backwards. Either way. Because that's. Okay. That looks. He's coming back. Yeah. The angle. If there's an angle you can go forward and bounce the rail. The angle I see now I would go forward. Yeah. But. He's coming back. It's a matter of choice. Yeah. He's throwing this shot. Just a 10-5. Yeah. Softly executed. Now it's gonna need walls. Now it's gonna need walls. Now it's. It's. What do you think? Now from this angle it is. Either you come here. From which side of the middle pocket would you go? From the left side or the right side? That's a very good question. It's something. Now let's see. Which side he's going to. We are now in a very nice line here. We are going to see. Okay. He's going to use the left spin here. And side rail, top rail, side rail. And then. All the angles. Where the eight is. Yeah. Yeah. And that's how you control the cue ball with side spin. Now the question is. Are you. Is. It's pretty nice. Is it okay? It's okay. I think it's okay. It's okay. Yeah. But quite close behind the eight. Yeah. Could have been. Could have been. Yeah. And I like this. That he's going to look the angle for the eight. There's no. Reason to make a mistake in this point. Yeah. Okay. Very nice. I think it looks like a perfect angle. Yeah. So now this is more or less to get to the. Yeah. Top rail. And then to the side rail. I think. Or just the top rail. Oh sorry. I think. Side rail first. I think. Backs. Side rail. Use the right spin. Yeah. And this is perfect position for the nine. Yes. Who's going to start next? Johans. Um. So it's gonna be four to the. No. Jonas. Jonas is starting. Jonas is starting. Jonas is taking a small. Toilet break. Yeah. And Marcus is following here. Maybe they are doing things together over there. We don't know. Yeah. We don't know what's going to go on. It is a tough match going on here. I think Marcus is a little bit ahead with his game at the moment. Mas sabemos que Jonas não vai desistir. Não. Absolutamente não. E é sempre o 7, então ainda tem rachas para jogar. Sim. E claro, no início da rachas, quando Jonas fez o shoto, quando Michael fez o treinamento, ele queria pegar a bola, então ele pegou a bola, mas não conseguiu a boa posição. Sim, ele estava jogando na receita, e ele precisava de boa segurança, mas não foi uma situação fácil. Eu gostaria de ver algum tipo de segurança para jogar. Sim, sim, sim. Para ver as verdadeiras habilidades dos jogadores. Sim, sim, sim. Isso é a melhor parte da pula, se você perguntar de mim. Sim, definitivamente. Sim, sim. Sim, sim. Apenas todo mundo pode jogar e jogar, até Tero. Sim, até Tero. Sim, até Tero, sim. Sim, às vezes. Algum é me olhar para lá. Sim, sim. Tem um pouco de segurança. Sim, e temos algumas bonitas blues deovação aqui no fundo. Sim, em fundo. Sim, no fundo, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. o tap? sim, Google vai descontinar a stream e Robin também vem do toileiro ele não está no final ele não está no final no final ainda este ano Robin está em um pouco mais difícil com ele ele é um incrível jogador sim eu nunca vi um jogador como ele nunca usou o jogador sempre o jogador 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 No, 13, 15 minutos, não é. Sim, sim. Ok. 4x2. Ocorrobril foi. E o que está aberto e o que o que está aberto. Muito bom. Mas agora... Tem um clúster. Mas acho que o que o que está aberto ao cornobrilho, então... Ah, o que é o que está aberto? Ok. Ok. Então é o caso. Isso deveria ser Joana's rack. Ele deveria executar. E o que está aberto? Está aberto, sim. Dois esses tipos de shots, há distância entre um balão e dois balão. Eu gostaria de chegar bem perto do dois balão. Não deixe... Sim, sim. Isso é bom. Bom shot. Ele vai atingir o 7. Sim, provavelmente. Sim, provavelmente. Vou ler também. Vamos ver... Vamos ver... Olha o backspin. E ele perdeu o que está aberto. Oh, meu Deus. Isso vai costar ele um pouco. Sim. Porque agora não tem nada na balão, o que faz nenhum desafio. Ele provavelmente forçou o ombro um pouco, para ficar na balão. E isso fez ele um balão. Eu fiz isso milionas vezes. Sim. Marcos estava estando na frente e na balão ao mesmo tempo. Sim. É bom que alguém deixou esse lugar limão. Sim. É muito fácil. Sim. 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 É um chino-nooker que ele tem que ir para o 9. Apenas o seu Q. Um pouco. Um pouco no topo do 9. Vamos lá. Soft touch. Oh! Foi um lado. Uau! Mas agora ele tem um problema. Aita, você vai... Você vai para o 9? Temos basicamente dois alternativas aqui. Coloca a 3 para o centro-poket. Ou o combo shot. Mas agora... Mas agora o Q-ball vai para o esse shot? Para o meio, mas acho que ele vai para o lado. Porque você tem que usar o topo spin aqui. Porque o Q-ball está no rosto. Sim. Acho que sim. Ok, agora está se torna interessante. Sim. Senhor, tem que ir para o segundo. O que é o centro-poket? O centro-poket as é o, sim. O centro-poket é um ponto subido. Então , como você controla a Q? Um... Five. O... O que é o Q-ball que vamos para ele? O que é o segundo? Então é um copo ir para o lado lado do lado do lado do lado lado do lado do lado do lado. Porque... Vamos ver. ... ... Não, não. Oh, está em. Mas agora... 6... Está aberto para o lado. Não. Está aberto para o lado. Está aberto para o lado. Não está aberto para o lado. Não está aberto. E não está aberto. Boa chance para a segurança. Boa chance para a segurança. E é isso que ele vai precisar. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a prova 7 ou 9 é realmente dar a 6. Está aberto. É aảoção. Seu o seu caminho aqui. Seu o se for, é aảoção. Acho que ele vai olhar para o lado. Sim. Está aberto. Está aberto. Está aberto, sim, mas mais de novo vai ser um difícil de banque de shot, claro que é, mas esse é um ótimo chance para o Joonas, que poderia ter sido muito seguro, agora você tem que abrir o tablo para o 6, você tem que fazer algo acontecer, não fácil, mas você tem que fazer algo acontecer. E uma vez mais, se você me perguntar, eu vou banquear o 6 para o português, então automáticamente vamos chegar até o 7. Eu acho que eu vou botar o 6 para o português, muito bom. Sim, e eu vou botar o cubo, sim, depois do 97. Ok, vamos ver. Qual é o Joonas? Ele foi para o banque, mas ele foi para o banque, mas ele foi um ótimo, ele foi um ótimo, ele foi um ótimo. Ok, eu tenho um ótimo, eu tenho um ótimo, como Efron Reyes disse. Sim, senhor. Agora o 7 para o português. Você vai precisar de algum tipo de spin, stun, algo. Ah, sim. Sim. Ele tem que virar o cubo um pouco, para que ele saa o top rail. Eu vou, provavelmente, usar o interior da linha, para melhor. Sim, eu vou botar Joonas para esse shot, ele é ótimo nessa tipo de shot. Sim. Não estou a favorita position. Sim, espero que ele não se vai mecan a pensar em tão pouco. Tivei shot como esse hoje e me desculpou, tentando estonar a punta do tempo. sim, ela foi um pouco assim sangra ohhhh undercut olha a fone sentiola que ele estava contra o etapa muito para o piso talvez talvez pensee e de novo e se reforce e fodeis a fone uma vez mais, ele vai dar para trás, para o 9, bom e gentil throw, soft throw, assim, aqui você vai, boa posição para o 9, 5-2, 5-2, Marcos está jogando muito bem agora, ele está jogando bem, e talvez foi quando Jonas pangou a peça e ele não foi para o direito, mas foi para o outro peça, ele sempre pensou, ok, eu tive sorte sorte, agora eu tenho 7 aqui, então... Sim, em uma série de jogo, você tem que aceitar e ainda fazer o melhor, mas Jonas, talvez um pouco mentalmente, ele não conseguiu, mas eu entendo, mas eu entendo, ele é um bom jogador, ele tem um bom habilidade, ele não gostou de sorte de sorte de sorte de sorte. Sim, acima, então vamos lá para trás, para lá para trás, só vamos lá para trás. Ok, então, Marcos Juva vai say. É 5-2, Marcos Juva vai lá no momento. Marcos está jogando e vamos levando para o 7. Mas nós temos visto algumas eras erradas, passando um padrão, e mais 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 eras, mais eras vai acontecer, É isso aí que sempre vai. Sim. Ele pega o 1 pop... Sim, ele está lá. Ele está lá para o break-n-run. Sim, o 4 é um pouco mais rápido. O 6 e 8 está lá. Agora você tem que... ... 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 Ou talvez ele vai só tapar com uma luta, slow roll para o 2 e deixar de novo um pouco mais longa para o 3. Talvez apenas come um pouco mais para o 3 e deixar o 4 no. Porque a situação com o 6 e o 8 vai para o 4, tem um bom ângulo, então acho que ele pode apenas tapar ele. Sim. Boa, gentil tapo. Agora você tem que tirar ele para o 4. Sim, e se deixar de muito mais longa para o 4, vai ser difícil de ficar no 5. Sim. Esse é realmente o crítico. Sim, eu entendi. Esse exercício tem que ser perfeita. Sim. Porque não tem muito mais longa para o 4, se não tiver muito longa. Sim. E você chegar no errado. E você chegar no errado. Não vai chegar. Não vai chegar. Sim. Sim. O deveria ter sido mais difícil. Sim. O angle estava lá. O executivo estava um pouco mais forte. Sim. Sim. Mas acho que ele fez tudo correto para o 2, para tapar ele e deixar de ficar no certo. Sim. Acho que ele foi o correto. Sim. Ele foi o correto. Sim. Ele foi o correto. Sim. Sim. Você não pode usar o kick shot para o 4, porque o 5 está no caminho. Sim. E você não pode pagar o 1. Então, você tem que chegar em algum lugar onde o 7 está agora. E pegar o Q-Ball. Eu acho que ele vai deixar o Q-Ball aqui e enviar o 4 para o outro lado. Sim. Ops, ops. Não é fácil. Sim. Não é fácil. Sim. 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 Eu pensou que o Marcos vai colocar a extensão, mas ele pensou sobre isso. Sim. 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 É muito interessante. Às vezes é muito difícil ajustar a peça, quando você está chegando, você tem a resta, você não sabe se você pode atirar a peça bem. Então, a peça foi atrás da 5. Sim, está aí. E ele é perfeito. É absolutamente perfeito. Foi um bom peça. Foi um bom peça. Muito bom peça. Foi um bom peça. É. O 4-bouro não foi o crítico, o Q-bouro foi o crítico para tirar a peça da 5. Sim. E Jonas vai precisar apoiar a 4 e ele vai precisar apoiar um pouco de chance. Ele vai precisar apoiar um pouco de chance, sim. Então, acho que ele vai para a pão. Sim, um 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 um. Um 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 um. Um 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 um. Ele pode apoiar a 4 muito bem. Eu pensei, que falina a Q-bouro usou no centro para o outro lado e para que o fallime vem na sua parte. Mas ele não vai ser fácil porque foi o Flavimento doerso? Sim, foi um bom peça para você. Sua��ada para o Maricuín. Esse fico надembro Para mim, depende pulseir por mim, como eu tora j�喜 de T hecho de Félique, como eu tô com os me sentindo. Se eu me sento confiante, eu sei que eu vou atirar o balão. Se eu sou mais confiante, eu sei onde posso atirar o balão. Então, vamos ver. Sim, ele está direto. Foi um bom balão. Foi um bom balão. Mas acho que o 4 está no meio. É sempre que está em centro. Sim. Agora a pergunta é apenas a cubo control de aqui. Sim. Porque se você atirar o 9, você está em profundidade com o 5. Sim. Ou se o 9 só vai entrar, então é... Se ele pode atirar o 9, eu acho que ele vai tentar atirar o balão do 8 e 6. Vai ter muita balão do lado. Sim, definitivamente. Para tirar o balão do 7. Sim. Muito bem. É muito mais corrido. Muito mais rápido. Muito bem tempo. Tem ainda um ângulo onde você pode atirar o 5, mas você tem que controle a cubo para sair do 6. E agora, eu acho que na situação como esse, você vai no top para-á e vai para trás aqui. Eu acho que ele vai para isso, ele vai para lento. Ou você vai para o top rail e para o lado rail e tenta ficar... Ah, para ficar? Sim, para ficar no lado, sim. Mas não, ele vai para o top rail, top rail. Oh, a lento rail. Ele vai para ficar, mas agora a pergunta é... Oh, s***. Ah, o 5 está entre o 8 e o 6, com a escritura. Sim, esse é o problema, se você quer manter o Q-ball no lado da mesa, porque você tem que tocar muito delicadamente. Sim. E isso é o que normalmente acontece, não vai para. Sim, agora Jonas precisa concentrar com o Q-ball no lado da 6. Sim, sim. É fácil, não é tão fácil para o lado da 6. Então, só para atirar a... Ele vai atirar quite thin. Quite thin, sim. Sim, sim. Sim. Mas a rail primeiro, eu acho. Sim, eu acho que a rail primeiro também. Um pouco de Spindero, como Jonas Cota sempre diz. Sim. Ele precisa de Spindero, não é? Spindero. Que é espanhista para os nossos espectadores que não entendem o idiota. Sim, já vamos lá. Sim, é muito, é muito... É muito demais, é muito demais. Se começa a lutar. É muito feliz, não é só muito... Não só se momentos... Isso foi um problema, mas eu poderia ter exatamente a mesma maneira. Sim, sim. Acestei um um pouco a lutar, mas acho que ele tem toda a luta que a mesa tem que ter a pelo. Sim, sim. Isso deve ser o fim desse rato. Esse deveria ser o fim desse rato. Se usa apenas a 6 in, top rail, side rail e deixe a posição do 7, fico 예� Sim, sim, é isso. Sim, sim, é isso. É isso straight in? Não, não é a straight in. Então, não há muitos ângulos. Então, a cornetorna é para o topo redor até oito, ou... Oh, ele vai atirar. Muito legal. Sim, só põe um shot. Straight na oito. Põe um pouco a doito. Sim, oito noito. Sim, oito noito. Sim, oito noito. Sim, oito noito. Não fazendo muito trabalho. Sim, oito noito. Ok, muito bom. Agora está ficando mais interessante. E oito noito. Muito bom, muito bom. Temos um jogo. Temos um jogo. Azul item 3. João, portokedon. Vou tentar visita um pouco mais trabalho no flag pastorio praio 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 praio. Ahly ou praio 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 pras. 좀 benutem de boa pyl Alecia, 叔... Toso praio 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 praio. Sim. Sim, os cursoristas01 website. Ahly Capposão? Vamos ver se Jonas está ajustando o seu descanso ou não. Ele ainda usa o mesmo lado como antes. Sim, eu estava olhando para o descanso. Um algo diferente. Um vai para o descanso. E dois está aberto. Muito legal. Sim, dois está aberto. Há um ângulo lá, mas ele está bem perto do descanso. Jonas está bom com essa shot. Acho que ele vai aiutar para o descanso. Ele vai derpeitando o descanso. Se ele está olhando para o descanso. Ele está olhando para o descanso do descanso. Ele tem que usar o descanso para o descanso. Se ele está em conta do descanso. Se ele tem um bom shoto para o treino, ele vai dar um prazo. Mais ou menos, sim. Não tem clústras no pão, então não tem nada a preocupação. Um pouco de inglês. Um pouco. 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 ele está perto do centro da palha também, então... Ele está vendo na palha também? Ele está vendo na palha, mas eu não gostei. Acho que o 7 está bloqueando o centro da palha um pouco, então ele vai ficar perto. Isso é realmente uma grande diferença entre Marcos e Jonas. Ele encontrou para o 7. O que eu preciso? Com o Q-ballo? Com o Q-ballo. Com o Q-ballo. Com o Q-ballo. O Q-ballo está no top rail, está ligado por lá. Está chegando para o 4. Sim, ele tem que ir para o lado. Ele tem que ir para o lado. Ele tem que ir para o Q-action. Ele tem que ir para o lado. Sim. Ou você põe 3 para o 7. Sim. Ou você põe 3 para o lado. Com o 3 para o lado, você tem que ir para o lado muito forte. Não sei se você tem que ir para o Q-ballo. Sim. Porque o problema é agora que você tem que ir para o top spin. Para tentar ir para o lado 4, se você tem que ir para o lado. Ele vai ir para o lado. Mas isso pode ir para o lado também. Pode ir. Sim, ele se ombra. Não, ele vai para o lado. Ele vai ir para o lado. Ele vai para o lado. E se tõe ombra. E se tõe ombra. E se tõe ombra, mas não é fácil. E se tõe ombra, mas não é fácil. Mas deve ir para Joonas? Ok, então nós temos visto alguns erros na mesa. Um par de primeiros tracos foi um bom jogo de ambos os lados. Ele foi para o banco. Ele foi para o banco, mas veio para o banco. E ele conseguiu um bom posicionamento para o banco, mas o banco não funcionou. Esse foi um tipo de dois-vindos. Não é ruim. E o 9 está na verdadeira do banco. Oh! É, é. Ele vai ter que ir para o banco. Ele vai para o topo e ele tem que ir para o banco. E agora a pergunta é se você chegar o banco para o banco. Mas... Ele pode ver um pouco de treo ou não? Não. 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 Ele está elevando o banco. Ele vai para o banco. Ele está pensando em que ele vai para o banco. Sim. Eu acho que você tem que ir para o banco primeiro. Se ele vai para o banco, ele ainda vai para o banco. Ele vai para o banco. Ele vai para o banco para o banco para o banco. Ele ainda vai para o banco. Eu vou olhar para o banco", é para o banco para o banco. Se ele vai surgir para o banco. Para o banco para o banco for a banco agora. Meu acho que ele vai para o banco amigo. Ele vai ter a disposição. Tanto ganha com massa. É perdoa do bullying. Você pode wantedar para oするʃ bidim. É muito difícil ajustar o banco para o banco. Oh, ok. 2 raiva. Ele quer ir para o 3, então ele vai para o 7. Boa hit, definitivamente. E ele conseguiu. Marcos safety play has been fantastic so far. Isso é um bom hito. Joanas está bloqueado. Ele está olhando para o machete. Eu acho que tem uma possibilidade para o machete. Ele vai precisar chegar ao machete. Ele vai precisar chegar ao machete. Não é meu favorito. Não é o fácil para executar. Você tem que ir para o marco. Truste-me, Jonas. Tem que ir para o marco e tenta tirar o treino. Ou atirar ele muito bem, então ele atirar o marco. Eu acho que ele vai para o machete. Ele vai para o machete. Eu acho que ele vai para o machete. Eu acho que ele vai para o machete. Mas ele vai precisar de chance. O machete vai para o machete. Ele vai para o machete. Ou tenta tirar o machete. Então, a pergunta é que onde o machete vai para o machete. Sim. Um grande question. Sim. Com uma boa e solidão, o machete deve estar atando quatro. e ele tem o chão na mesa sim, ele atingia muito o que temos? ahhh, o chão está no chão a chão está aberto, sim, mas isso não é fácil não, é muito... tem um ponto de vista, então... tem um ponto de vista, para voltar para o quarto o chão é muito difícil isso precisa de força, vamos ver não sei, não sei se ele vai ir para ele não sei se ele vai ir para ele ele vai ir para ele, Terro tem confirmado e Terro sabe tudo e agora tem que haverá muita Q-poura aqui para voltar para o quarto para voltar para o quarto corno pocket top rail e então muita Q-poura ele vai atirar a 9 muita Q-poura muita Q-poura e ele vem muito perto ele veio muito perto ele foi muito perto oi, tais ele foi um bom ele foi um bom ele foi um bom ok, vamos colocar os bandos o que ele faz lá lá? ele vai fazer aqui? Sim cote. Sim cote. Bon après não. Uma trochęça do chiمنão. Joana on ó מצaria aqui. Marcos guardaços de forma é tão maravilhosa. agora. Ele faz Jonas para fazer todas as dificuldades. Ok, Jonas está comprando o ângulo. Minha opinião, esse é um banquista. Sim, acho que ele vai atirar o 4 bem direto. Mais uma vez mais, você pode atirar o 4 para o outro lado e atirar o Q-ball ou atirar ele. A mesma situação. E ele não ajudou o atirar o atirar o 9. Estou olhando o 7 aqui, então acho que ele vai ficar um pouco de sorte aqui. Sim, acho que ele estava olhando para isso. E ele fica um pouco de sorte. Sim, ele fica um pouco de sorte. Esse é exatamente o que ele... Sim, acho que ele deveria. Mas ele não é terminada. Marcos vai testar o atirar o atirar. E executar alguma coisa. Então, há um banquista possível aqui. Há um 0 para o 9. Se ele faz isso, eu vou... fazer algo louco. Sim, ele está olhando para isso. Esse é um louco. Mas, na situação como esse... Não há um bem-vindos, na minha opinião. Sim. Um banquista. Vai para o 4. Um banquista, atirar o 9. Atirar o Q-ball aqui. Sim. Sim. oh wow i can't believe that was absolutely fantastic absolutely fantastic absolutely fantastic that wasn't easy and he made it look super easy right now yeah marcus is in flames that was a good shot somebody stopped this guy yeah somebody stopped this guy yeah that was something joonas thought that he got lucky that now he's in yeah putting him it was in a safety place but now it was not a safety shot no i don't think so i do those shots all the time i never get those yeah you just have to see it and execute it that's it you need you need night vision or something something crazy i have to think like a friend when there is an opportunity to use it all right but nevertheless so situation is six three on the hill and it's his break so it's going to break and run this one but typically in the if you are on the hill yeah breaking you make a dry break something's gonna go wrong yeah something's gonna go wrong okay there is going out for the smoke oh no sorry he quit smoking already more than 600 days ago yeah and there are 10 days ago talk some about him and of course we can excuse my language yeah now we have a small break here so so you played against who today i played against uh what was my first first i played uh bloomster yes i lost to him in uh hill 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 all right then i played against uh who did i play there's one one game after that and then i played played against antti viro and also went to hill hill sorry there was two games before auntie i won uh i played kekoni okay straight yeah straight win all right you remember the last time yeah yeah and i played uh who is the guy the dancer guy uh sepi sepi i won him straight and then against anti hill hills and i lost yeah i also played sepi and i also beat him yeah beat him yeah was your first game yeah that was my first game today and then i played uh hold on who was the uh oh my god yeah this is when you're getting 55 year old yeah i don't remember anything so let's check from the internet let's check from the internet let's check from the internet yeah i really 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 wanted to beat 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 on there we haven't uh auntie's a good guy we haven't let's check from the internet yeah i lost that on the hill hill uh and then you had the game yeah against bunny yeah yeah i did have a opportunity to get the hill hill on that yeah mr nine it's always so sweet to me Hoje eu me esqueci três noites e eles eram todos fáciles. Isso suave. Definitivamente suave. Você sabe o que eu acho que foi meu problema hoje? Porque é um dia, geralmente eu tenho trabalho no dia. Eu acho que eu estava muito relaxado hoje. Sim, muito relaxado. Mas amanhã é um dia. Sim, amanhã é um dia. E eu acho que por isso eu estava muito relaxado. Eu não tinha importância no mundo. Eu estava apenas me sentindo o jogo e fazendo algumas estupidas estupidas. Bom, às vezes é muito bom gostar do jogo mesmo. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu veni aqui para relaxar e ver todos vocês. Isso é ótimo o que nós estamos fazendo agora. Eu adoro isso. Ok. Marcos está chegando aqui. Marcos está chegando. Oh, não. Terra está chegando também. Vamos lá. Ok. E onde está Jonas? Jonas está chegando lá. Ok. Ok. Então, este é o último trato final ou não. Sim. Sim. Vamos ver. Mr. Argentina para o descanso. Viva Argentina. Sem. O que eu disse? E é um trato final ou não. É um trato final ou não. Exatamente. Mas isso não é uma situação normal, esse é o final. Se ele pode tirar esse, então é o seu desfile, ele pode tirar esse também. Então ele vai ser 6.5, sim, e um outro jogo. Sim. Agora eu tenho que assistir um pouco sobre o 8 e 9 aqui, para conseguir posicionamento para o treino. Acho que ele vai atirar isso, ou não, não vai atirar isso. Mas acho que... Mas acho que... Se está atrás de 3. Se está atrás de 3 e 9. Ou não é? Não, não é. Não, não é. Se está aberto. Se está atrás de 9 e 3, sim. É um grande chance para Marcos. É um grande chance. Vamos ver... Vamos ver... Gênero, gênero, gênero. Não é um grande chance para o 9. Ok. Agora é interessante, se você consegue posicionamento. Isso é um grande de pistões entre o pão e o treino, então você tem que controlar a Q-pão. Aqui. Isso é onde nós vamos ver Marcos experiência para a Q-pão. Agora tem que ter dois lados. Oh, ele tem que ter um grande de pistões. Tão muito grande de pistões. Oh, acho que é bom. Tão muito grande de pistões para conseguir posicionamento. É bom. É bom. Agora a pergunta é, quer dizer que você quer deixar a Q-pão aqui na parte da pão ou ir para o outro lado? Ele vai ir entre 6 e 8. Vamos ver. Poder colocar muito grande de pistões aqui. Vamos ver. Ah, ele está ali. Ele está ali atrás de 6. Está um pouco de posição queimado, mas ele vai ser bem. Mas ele vai ser bem. Ele vai ser bem. Ele vai ser bem. Então, se você consegue fazer isso, então ele vai ser bem, então ele vai ser bem. Pelo menos que seja bem. É bom. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. sim Marcuse Zanotti agora o 6 centernão de portão de gluteira ao 7 ou de carro ele vai para pra gluteira e vai para posição veja ó اcheve tem um noisso tem um noisso ele vai para Sim, top rail, side rail back to the center of the table and then you are on the 8. And these ladies and gentlemen are all the 100.000 viewers on our stream. This is going to be the end of the game. Yes, sir. Yeah, that was good. This is going to be the end of the game. It is just that Michael is keeping his shit together. Yep. Put this one in and what would you do? Nine balls into the pocket or? I don't see the end. Oh, nine ball to the side. It is going to go, yeah. Oh. Alright. I am not sure what he was doing there. He went to the side wall. I would have come backwards. It is the corner pocket. Yep. Corner pocket. Just have to shoot it cleanly. Yep. I don't think he can. He is going to do it. I don't think he can. I don't think he can. A little bit backspin. No way. Towards the side rail. The cue ball. Let's see. Middle of the pocket. Yeah. The cue ball stays here. There we go. There we go. Ladies and gentlemen. We have a winner. Go, Marcus. Well done, Marcus. Go, Marcus. I'm going to give the microphone. Don't try for me, Argentina. I am the winner. And now they're always going to tell about the rankings. Alright. Thank you very much, Daniel. Thank you very much, Jari. Thank you. You can stay if you want to, because you still have the headphones. Like I promised you, at the beginning of the stream, we have a very interesting change of rankings. Just give me a little moment, and... So, because our top two guys in the rankings weren't here today, our situation changes a little bit. But here's today's results to begin with. We've got Marcus winning this tournament. Jonas, another finalist. Sasuraudas and Banikohai on the third place. And Mr. Räsanen, Koutto, Snellman and Viro on the shared fifth place. And... What this all means for our ranking situation is... As follows. Jesse Bacon still holds the top place. And Jani Siekkinen is still 1300 points behind him. Robin got a couple of points today as well. Well, Jonas Kotla makes his entry to the top five, which is way overdue. And Teemu Kaislehto holds the fifth place, despite not playing today. Can you show the top ten as well? No. I only have statistics for top five. Well, those can be found on Qscore. I can't, unfortunately, share Qscore on screen right now. So, New York Jari is still on the top ten, number nine. Very good. The birthday boy. Yeah. Really wanted to know how high he is. Of course. All right. That's all for today. We will return on Thursday for our Thursday ten ball and on Sunday for our Sunday nine ball tournament. We will be playing these Sunday tournaments until the beginning of June, at which point ten best scores are counted for each player. And there's actually a pretty good chance that we will have one or two players who will hit the perfect score. Yeah. Like today's winner, Markus is one of them. Jesse and Jani are both perfectly capable of winning ten tournaments out of twenty. So, but we'll get back to you next week. Thank you very much for sharing this evening with us. Thank you indeed. Bye bye. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye bye.